Oi gente, eu sou Pepe. E eu sou a Mami. E a gente tá aqui no jogo do sim ou não. Pepe, sim ou não? Não. Não? Perdeu os limões, Pepe. Oh, ela queria chupar limão. Próxima rodada do sim ou não. Ela tá dormindo. Vamos fazer uma pegadinha com ela? Vamos. Vamos desenhar no rosto dela? Deixa eu fazer meu banho. Olha que linda. O que você está fazendo? Quarto dia. Vamos ver o jogo de pop-it no sim ou não. Eu vou dar esse pop-it. Não, eu quero mais. Você gostou desse, Pepe? Gostei. Ah, tá. Eu vou pedir mais. Oh, uma motinha. Gostei. Ok, eu aceitei. Agora veio o celular. Ela quer mais. Eu vou dar um relógio. Mais. Oh, pedi show na ela, Pepe. Mais. Oh, eu vou dar um de cada. Chega, menina. Para de pedir. É. Ela aceitou. Vamos trocar. Yay. Yes. Pepe, ela quer um beijo. Ixi, tem alguém batendo a porta. Querida, abre a porta. Ah, não. O pai dela. E o namorado no mesmo lugar. Vai, a gente tem que ir rapidinho. Beija, 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 beija. Antes do pai ver, antes do pai ver, antes do pai ver, antes do pai ver. Ih, o pai viu. Não deu certo. Perdemos, galera. Que demais. Nós já vamos terminando uma semana. Adivinha o que eu estou fazendo? Minhoca. Que isso? Minhoca. Passar estregão no chão, cobra, minhoca ou cachorro? Minhoca. Parece que ela está com shorts rasgado. Bom trabalho, Pepe. Era uma minhoca, ela disse. Hoje é sexta-feira. Vamos ao cinema? Vamos. Não quero mais falar com você, porque eu disse que não vamos. Ela ficou triste. E agora? Brincar de verdade ou desafio? Ela vai rolar a garrafa. Ai, ai, ai. Ela vai... A gente vai fazer. Verdade ou desafio? Verdade. Desafio, ela quer, Pepe. Dê seu sutiã para o seu parceiro sem tirar a blusa. Faça o desafio do balde de gelo. Não sei qual é. Vamos ver. Ela vai fazer o desafio do balde de gelo. Ela tem que suportar o gelo cair na cabeça. Vamos fazer esse desafio na vida real? Não. Adorei esse jogo. Mais um episódio, sim ou não? Ela está entediada. Ih, ela vai brincar de batatinha frita. Será que ela vai conseguir? Ai, meu Deus, que difícil. Fica fácil, mamãe. Quebrou? Quebrei o biscoito. Ah, não. Estava tão perto. Ah, ela está tão entediada, Pepe. Ela vai fazer a batatinha frita. Agora é um... Uou, um coração. Vamos ver. Vamos tentar ajudá-la. Vamos devagar, devagar, devagar. Ih, quebrou de novo. Desculpa, amiga. Ah, amiga.